E aí galera, bom dia, bom dia, boa tarde E aí pessoal, agora hoje estamos aqui em cima da laje Estamos em cima da laje aí, hoje é dia 31 de dezembro Pra vocês saberem aí qual que é a data que a gente tá mexendo aqui 31 de dezembro, véspera de ano novo E olha quem tá conosco aqui, olha quem tá com nós aí hoje Tá virando pra vocês aí, pra vocês verem Olha ele aí ó, esse é o Humberto Salve, salve, salve Pra quem acompanha o canal aí, vê as lives e tal, os comentários dele Esse aí é o Humberto que a gente sempre, sempre interage lá no canal na hora das lives lá E nos vídeos também Sempre tá interagindo lá, esse é o Humberto aí Só uma pergunta, tu vai trabalhar ou vai ficar só filmando aí? Os dois, já trabalhei, agora vamos filmar Não mereço, mas agradeço Beleza Vai trabalhar aí Olha aí pessoal Tava ali finalizando emarrar as ferragens Os ferrinhos aqui ó, 4.2 milímetros E ele tá finalizando aí a parte da elétrica né, passando os conduites aí Eu deixei nessa parte aí pra ele porque ele já manja mais É a parte de elétrica, pra mim eu sou fraco Então ele é mais caprichoso aí na parte da elétrica Então tá ficando bacana aí ó Passando aí os conduites da elétrica aí E o cara só trabalha nuvem E o cara só trabalha nuvem, pode tá o sol rachando do jeito que for Não põe camisa de jeito nenhum Rapaz, aqui é alagoano Alagoano é couro de sapo Não, eu já ia falar, só deve ter o couro de sapo Porque o sol rachando, trincando E ele, eu já ia falar com as costas pra cima no sol queimando E só trabalha de sandália É o que você imaginou Falei pra ele colocar a bota, ele não quer colocar a bota É isso aí, tá ali ó, passando os conduites Só falta aquilo ali pra colocar as lajotas Só uma pergunta Pergunta duas Só uma pergunta Bota aí, tu machuca? Responda? Não vou responder essa pergunta não Ah, tem cala consciência Eu vou responder não Não, eu não calei, eu respondi aí Só que eu falei que não vou responder Só falei que não vou responder É isso aí pessoal Daqui a pouco a gente vamos almoçar onde? Na casa do J-Gama Edificações Daqui a pouco a gente vai estar lá almoçando Espero que realmente almoçam Ele chamou, né? Daqui a pouco a gente estamos indo pra lá Aí ó, aqui é Igual quem viu aí anterior Aqui é a laje H8, a laje de cobertura Ali é a parte da frente Ele já passou ali os dois Ali as duas caixinhas de luz da Da sacada E aqui é a frente Eu vou mostrar pra vocês verem aqui de cima A frente da minha casa Aqui é a frente Lá é o pelo menos Lá é o pelo menos Por que pelo menos? Pelo menos não anda a pé Isso ali Ali é os dois Os dois tubos tem um ali E o outro aqui ó Que é onde vai estar Descendo a água do telhado A água pluvial Esse mesmo cano Os dois ralos da sacada Tá ligando nele E joga lá embaixo E ainda falta colocar A cantoneira do beiral aqui ó Igual eu falei Nos vídeos aí Tá vendo aqui ó Onde tem esse espaço sem Sem lajota aqui ó É onde tem a parede Aqui é uma canaleta Cheia de concreto Então Aqui é onde fica Sem lajota Que é pro concreto Firmar em cima Aqui os coxinhos Com ferro de 5,16 dentro O cara já tá descendo Vou buscar mais conduíto Vai lá Então vai lá Tá logo aí embaixo Acho que tá no quarto aí ó Tem mais um rolo É isso aí É isso aí Aqui é onde vai ser A descida Principal Que é onde vai ser O quadro de distribuição Que vai ser aqui Tá ok pessoal E aqui A programação dessa laja Aqui é pra mim Encher ela Hoje é dia 30 e 20 31 A programação aqui É pra encher ela Concretar ela dia 8 No sábado Né No próximo sábado De amanhã A 8 Tá bom É isso aí Tá ok pessoal Ó Vou tá mostrando pra vocês Aqui de cima Aqui A região aqui Ali fica Sentido Ribeirão Preto Ali ó Tá chovendo pra lá Tá vendo lá como que tá Ribeirão Preto Pra ali Pra lá Sertãozinho Pra aquela Olha lá Pra o outro lado Como que tá Ali Jabuticabal Pra ali Então aqui é A cidade De cima aqui ó Bem Bonito pra chover Mais tarde vai Descer água Mais tarde não Daqui a pouco É isso aí Galera Fica todos com Deus Você que não é inscrito No canal Já se inscreve aí Se gostou do vídeo Pra ver mais vídeos Como esse Né Se inscreve no canal aí Pra dar força pra nós Tá bom Fiquem todos com Deus E a gente vai esperando por aqui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus